Em quantas situações difíceis nós não temos tendência a culpar a Deus ou a pedir-lhe provas, sinais de que Ele vai nos ajudar. Na liturgia de hoje, nós temos os fariseus e os mestres da lei colocando Nosso Senhor contra a parede. Eles vão dizer, Mestre, queremos ver um sinal realizado por Ti. E quantas vezes nós, se não tomamos cuidado, também tomamos atitudes como estas dos fariseus. Nós, diante de doenças, diante do desemprego, diante de situações que parecem ser sem saída, nós colocamos como que a culpa em Deus. Queremos ver um sinal realizado por Ti. E queremos que Deus faça, no fundo, a nossa vontade, quando nós deveríamos procurar encontrar os desígnios do Altíssimo nas coisas que acontecem em torno de nós. Na primeira leitura, nós temos o povo judeu que está sendo perseguido pelos egípcios. E nessa circunstância, entre aspas, um beco sem saída na vida daquele povo, eles também ficam apavorados e provados na sua fé. Mas, Moisés vai nos dar a atitude que deve ter todo católico, que devemos ter nós, diante desses problemas todos da vida. Ele vai dizer, não temais, permanecei firmes, e vereis o que o Senhor fará hoje para vos salvar. Como essas palavras se aplicam em nossos dias? Em dias de calamidade, em que muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão sofrendo, e a fé de todos está sendo muito provada, devemos tomar essa atitude que Moisés indica ao povo eleito. Não temer e permanecer firmes. Vamos pedir, neste dia, esta graça. Se nós estamos balançados na nossa fé, se nós, pior ainda, estamos muitas vezes culpando a Deus por tudo o que acontece conosco ou com as pessoas que estão ao redor de nós, vamos nos colocar diante de Deus com esta confiança de que Ele provém a tudo e a cada um de seus filhos e filhas. Deus escreve certo por linhas certas e não por linhas tortas. Nós é que somos muitas vezes miúpes e vemos torto a ação maravilhosa de Deus na história. Vamos, com esta confiança, pedir à Nossa Senhora a sua intercessão para que nossa fé seja sempre inabalável e nossa confiança nos leve até o fim, até o céu, até a eternidade, junto do Sagrado Coração de Jesus. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Salve Maria! Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos.